Alô moçada, é sucesso, tá chegando o Beruleibe, Beruleibe da asa! Cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Beruleibe tá chegando pras gatinha abusada Cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Sacode, carola! É nóis! Berulei, 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 Berulei Sou eu, sou o Joe, o famoso Beruleibe Bum, sou eu, sou eu, sou o Joe, o famoso Beruleibe Bum, sou eu, acredite em mim, sacode, carola! Cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Treme, 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 treme a tabaca Beruleibe tá chegando pras gatinha abusada Beruleibe tá chegando pras gatinha abusada Cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Cria, 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 asa, periquita Cria, 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 cria Cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Sacode, carola! É nóis! Berulei, 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 Berulei Sou eu, sou o Joe, o famoso Biruleibe Sou eu, sou eu, sou o Joe, o famoso Biruleibe Sou eu, Biruleibe Sou eu, Biruleibe